Olá, eu sou a Luana Harumi, bem-vindo de volta ao meu canal, e se você é novo por aqui, muito prazer! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que me fascina muito, que é a relação entre música e TikTok. Sim, aquela rede do lado, aquela que não deve ser nomeada para não cair em engajamento, etc, etc, né? Mais especificamente sobre como ela tem impulsionado e até mesmo influenciado a indústria musical de uma forma positiva e também de uma forma não tão bacana para alguns artistas. Recentemente a gente viu essa discussão sobre artistas que se sentiam pressionados a estar ou a criar para a plataforma, então a gente vai falar disso também. Mas antes, aqueles recadinhos de sempre, se você acabou de chegar por aqui, eu já deixo o convite para você se inscrever no canal se você gostar desse vídeo, né? Eu estou sempre, na medida do possível, falando sobre cultura pop, comportamento, livros e internet. E se você já é inscrito, muito obrigada! A gente acabou de recentemente chegar a 14 mil inscritos, então gratidão mesmo, de verdade! E já deixa um like aqui no vídeo, né? Que me ajuda bastante. TikTok, música e visibilidade. No final de maio, um vídeo da cantora Hall se viralizou no TikTok e fora dele também, né? Em que ela fazia um desabafo ali sobre ela não conseguir lançar uma música que ela queria muito lançar, né? Que ela queria muito soltar, porque a gravadora dela estava exigindo que ela fizesse um vídeo viral para o TikTok. A ironia, né? E isso levantou um debate nas redes sociais sobre a que ponto chegou a influência desse aplicativo na indústria da música. Já faz um bom tempo que se fala nessa relação, né, entre música e TikTok, até porque a música é uma parte essencial ali da plataforma, né? Desde antes de ela se chamar TikTok, quando ela ainda se chamava Musical.ly. Então dublagens, danças, né? Usar a música como trilha sonora ali dos vídeos, né? Inclusive o som é uma parte essencial ali na lógica de funcionamento da plataforma. De uns anos pra cá, especialmente desde 2019, se tornou cada vez mais comum ouvir histórias de artistas que foram catapultados ali ao estrelato ou que até mesmo tiveram suas carreiras lançadas ali graças, em boa parte, ao TikTok. Alguns exemplos bem conhecidos são Lil Nas X, a Doja Cat, a Megan Thee Stallion e o Moneskin, né? A banda lá da Itália. Isso porque a capacidade de viralizar por lá é muito grande, né? Então se muita gente começa a usar um trecho de uma música, pode chegar a milhões de pessoas ouvindo aquele som. Em setembro de 2021, o TikTok alcançou a marca de um bilhão de usuários ativos por mês. Ou seja, né, estão um bilhão de pessoas que podem se tornar potenciais ouvintes da sua música. Então é claro que essa visibilidade já é um grande atrativo por si só. E todos esses pares de olhos e ouvidos ali na plataforma tem mais ainda um outro diferencial. De acordo com um levantamento feito pela jornalista e analista da indústria musical Tatiana Sirizano lá nos Estados Unidos, usuários de TikTok são mais propensos a gastar com música e a se envolver com isso. Os dados dela mostram que 40% dos usuários ativos na plataforma pagam por um serviço de streaming de música, ou de assinatura de música, né? Comparados com 25% da população geral. E 17% compram produtos ou merch ali, né, dos artistas, produtos dos artistas, em comparação a 9% da população geral. Em entrevista para a NPR, ela disse que Eles não estão apenas ouvindo música de um jeito relaxado ou passivo. Eles são muito mais propensos a fazer atividades mais imersivas, como criar playlists ou escutar álbuns inteiros nas plataformas de streaming. E tem se tornado também cada vez mais comum ver os charts, né, as paradas ali de mais tocadas, sendo tomadas por músicas que viralizaram no TikTok, tanto globalmente como localmente aqui no Brasil. O TikTok tem, inclusive, ajudado a resgatar o interesse em músicas mais antigas ali, né, que foram lançadas faz anos, né, e que voltam a aparecer ou aparecem até mesmo pela primeira vez nos charts, depois de viralizarem lá na plataforma. Foi o caso de Dreams, do Fleetwood Mac, né, que foi lançada lá em 1977, e em 2020 voltou para Billboard Hot 100, que é a maior parada, né, lá dos Estados Unidos, depois de viralizar no TikTok. E, mais recentemente, Running Up The Hill, da Kate Bush, de 1985, que aí não foi só por causa do TikTok, né, ela apareceu ali na quarta temporada de Stranger Things, e tem um papel muito importante ali na temporada, né, no desenvolver da história, que é simplesmente a série mais assistida da Netflix. Mas muita gente também começou a usar a música ali no TikTok, e isso ajudou a levar ali essa canção de tantos anos atrás para o topo das paradas do Reino Unido pela primeira vez, tornando também a Kate Bush a artista solo mais velha a conseguir isso lá no país. E também fez com que ela saísse da reclusão dela ali e desse uma entrevista pela primeira vez em seis anos. Mas é claro que esse efeito é ainda mais notável em lançamentos atuais. Um grande exemplo foi envolver da Anitta, né, que apesar de ter sido lançada no final de 2021, começou a bombar muito em 2022 graças ao passo de Anitta, né, o passo de Anitta, a coreografia dela ali para o TikTok. E bombou tanto que em março chegou ao primeiro lugar global do Spotify. Foi um evento nacional, né? A Anitta se tornou a primeira artista latina solo a realizar esse feito, né, e também é a brasileira hoje com a maior posição nesse ranking. Teve polêmica, teve gente falando que foi manipulado por fãs, etc, né. Outro grande exemplo recente foi a corda Pedrinho, né, da jovem Dionísio. No final de maio, essa música estourou no TikTok, e enquanto eu gravo esse vídeo, ela já foi usada mais de 726 mil vezes por lá. E isso se refletiu fora da rede social, né, não demorou muito para que essa música alcançasse o primeiro lugar das mais tocadas do Spotify Brasil. O que é um feito impressionante não só pela conquista, mas também porque essa foi a primeira vez que uma banda conseguiu fazer isso desde 2018. Enquanto a música estava no primeiro lugar, ela também era a única de uma banda no top 50 brasileiro. E para se ter uma ideia, quando a corda Pedrinho chegou ao primeiro lugar, ela se tornou apenas a segunda música de uma banda a conseguir esse feito desde que o ranking foi lançado, né, começou a ser divulgado aqui no Brasil em janeiro de 2017. E segundo a banda, né, segundo o jovem Dionísio, esse foi um hit totalmente inesperado. É claro que o objetivo de muitos artistas é que sua música seja ouvida por bastante gente, né, mas eles disseram que essa música não foi pensada para o TikTok, né, não teve um planejamento de que fosse focada para ser usada ali no aplicativo. Diferente de muitas outras, né, já faz algum tempo também que tem dado para notar uma diferença no jeito de fazer música, né, uma mudança ali muito influenciada pelo TikTok. Muitos artistas, inclusive, e principalmente no Brasil, têm focado em músicas já pensando ali, né, em como elas podem ser usadas no TikTok. Então ter um trecho ali que possa ser usado em danças, né, coreografias, em desafios e tal, às vezes a coreografia já vem lançada com a música, né, ou a própria música indica como dançar, não muito diferente de vários sucessos aí dos anos 90, né, mas a gente pode ver isso muito forte, principalmente no pop e no funk. Não faltam exemplos de faixas que se encaixam nessa premissa, né, mas uma que chamou atenção recentemente foi Desenrola, Bate e Joga de Ladinho, uma parceria ali do L7 com ninguém menos que os havaianos, que é o mesmo grupo que bombou em 2010 com o El Paint, né, com o Passinho, e que em 2021 se reuniu e voltou a fazer músicas focadas no TikTok. Um dos integrantes do grupo, né, o Yuri, disse inclusive que foi a filha dele de 10 anos que ajudou ele a criar a coreografia ali pra música. Essa música é de refrão fácil e foi feita pra criançada do TikTok. Tivemos que elaborar músicas para a nova geração, mas sem perder a nossa essência, que é o Passinho. Então se antes se falava muito em qual música vai ser o hit do verão, ou o hit do carnaval, agora se fala qual vai ser o hit do TikTok, né, que é um evento ali que dura o ano todo. E esse hit nem sempre vem de grandes produtores, ou de pessoas que já estão acostumadas ali com a indústria musical, né, ou mesmo que estão inseridas já naquele universo, né. Como, por exemplo, quando o Imanbek, né, que na época era um rapaz de 19 anos do interior do Cazaquistão, viralizou ali em 2020 com um remix que ele tinha feito de Roses, né, do rapper St. John. Então tem mais ainda isso, né, de como o aplicativo quebra essas barreiras, né, e músicas de vários países acabam bombando internacionalmente por conta do aplicativo. Ou, mais recentemente, com o Louis Theroux, né, um jornalista e documentarista britânico que acabou bombando ali no TikTok com um rap dele que ele tinha feito para um programa dele na BBC em 2000, né, com um experimento ali. Alguém pegou, remixou e virou o Jiggle Jiggle, né, que, assim, bomba muito no TikTok até as meninas do Blackpink dançaram, né, desde elas até o Anthony Hopkins. Mas nem todo mundo gosta disso. E é aí que a gente volta para Rossi. A cantora, que usa os pronomes ela e Elu, postou ali no TikTok um desabafo sobre como ela não estava conseguindo lançar uma música que ela queria muito lançar, né, uma música que ela gostava muito, que ela acreditava muito, porque a gravadora dela estava segurando e falou que só iria lançar quando ela fizesse um vídeo viral ali para o aplicativo. Tudo é marketing. E eles estão fazendo isso com todos os artistas ultimamente. Eu só quero lançar música, cara. E eu honestamente mereço o melhor. Estou cansada. Tudo isso enquanto a música tocava ali no fundo. Ironicamente, esse vídeo teve mais de 7 milhões de visualizações só nas primeiras 24 horas. E muita gente, inclusive, começou a questionar se toda essa discussão ali não teria sido fabricada pela própria gravadora, o que a Rossi negou. Outros artistas também usaram o TikTok para expressar o seu descontentamento, né, com essas exigências das gravadoras, como a FKA Twigs e a Florence Welch, do Florence The Machine, né. A Florence, inclusive, postou uma versão a capela de uma música dela, de uma forma meio irônica ali, dizendo que a própria gravadora tinha forçado ela a fazer aquilo. E isso gerou toda uma discussão sobre como o TikTok poderia estar afetando negativamente ali o processo de criação desses artistas, né. O questionamento de, hum, será que agora só vale então se for viral? Então não vale mais a criatividade ou o talento musical, mas sim a capacidade de fazer aquilo viralizar? Tem artistas que se recusam totalmente a entrar nesse jogo, né, especialmente nomes que já são conhecidos, como a Adele. Ela já é uma cantora bastante reservada, né, ela só aparece publicamente ali na mídia quando ela tem um lançamento para promover ali o trabalho dela e depois some, né, é bem reservada nas redes sociais. E durante o ciclo de promoção do 30, o álbum mais recente dela, lançado ali em 2021, ela contou para o Zayn Low e ali uma entrevista que a gravadora dela tinha chegado a falar com ela e pedir para ela focar em uma música ali, né, focar em músicas que pudessem ser usadas no TikTok para atingir uma geração mais nova de ouvintes. E ela ficou indignada, disse que não queria saber de TikTok, e levantou um ponto bem interessante, né, ela disse, se todo mundo está fazendo música para os adolescentes de 14 anos, então quem está fazendo música para a minha geração? Tem ainda a questão de royalties dessas músicas que são ouvidas ali no TikTok, né, que até pouco tempo atrás era muito criticado por não repassar um valor bom para os artistas. E só mais recentemente, em março de 2022, que a empresa lançou a plataforma SoundOn, uma plataforma própria ali para os artistas publicarem diretamente suas músicas ali no TikTok, que durante o primeiro ano promete repassar 100% dos royalties para eles, né, e depois 90%. De outro lado, tem quem defenda que as gravadoras estão certíssimas em exigir isso dos artistas, até porque os tempos são outros, né, a indústria musical, o marketing ali musical, mudou muito e muito rápido nos últimos anos. Em entrevista ao BuzzFeed News, o professor de Music Business and Management da Faculdade Berklee, George Howard, disse que essas reclamações dos artistas ali, né, sobre usar o TikTok lembra muito a época em que alguns artistas se recusavam ou tinham ali um bloqueio em fazer vídeos para MTV, videoclipes, né. Ele cita o R.E.M. como uma banda que não queria fazer e o Durandurã, que é uma banda que se jogou ali, né, que estava super por dentro. Ele disse que se um artista não quer participar disso porque de alguma forma fere os princípios dele, ok, mas que ele tem que ter em mente a forma como as coisas funcionam hoje em dia. Qualquer um em 2022 que pense que as gravadoras tenham a menor preocupação com o lado artístico está completamente fora de si. Esse nunca foi o caso. Eu acho dissimulado da parte dos artistas em dizer bem, eu não acho que é certo que a minha gravadora me empurre em uma direção que a cultura claramente quer ir. Ele lembrou também que os artistas em gravadoras não podem simplesmente sair lançando música a hora que eles querem porque eles concordaram ali, né, em um contrato. Tem um contrato com a gravadora para a gravadora meio que controlar ali o ritmo de lançamentos, né. E que parte desse contrato é que a gravadora se dedique ao marketing, à promoção daquele trabalho. A Anitta, que é muito ligada ali no marketing, né, em qualquer trabalho dela, também comentou sobre o assunto dizendo A gravadora hoje em dia se liga muito no TikTok, no que viraliza, e se não tem um sucesso logo de cara, é isso. Eles dão tchau e... Enfim, né. Enfim, né, existem muitos lados dessa história, né. O TikTok pode ser muito benéfico para artistas que estão começando, para artistas que já são estabelecidos, né, para fazer outros artistas ressurgirem, inclusive para reintroduzir uma música de uma forma totalmente diferente de como ela tinha sido lançada há anos ou décadas atrás, né, para uma geração diferente que vai consumir aquilo de uma forma diferente. E eu acho, inclusive, interessante notar, né, que se tem música ressurgindo ali de décadas atrás, né, de anos atrás, de antes mesmo de existir o TikTok e que conseguem viralizar ali na plataforma, então é porque elas não foram pensadas ali, né, para aquele aplicativo, e mesmo assim elas conseguem chamar atenção. E eu também acho muito interessante notar e refletir em como as coisas mudaram muito rápido e em muito pouco tempo, né, a forma como a gente consome música e como a gente descobre música, né, mudou muito se a gente for ver em quatro anos, assim, que não é tanto tempo, né. Mas, enfim, eu queria trazer mesmo essa discussão para cá porque eu acho muito interessante mesmo, né, a forma como uma rede tão nova influencia tanto assim, né, em uma indústria inteira. Então vamos conversar, me conta aqui o que você acha, né, dessa possível grande influência aí do TikTok na indústria da música, na forma como a gente consome música, né. Se você já descobriu alguma música nova que você gostou muito por conta do TikTok. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para deixar o like. Já aproveita também e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E se você já é inscrito, não esquece de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Eu sei, gente, que, né, o calendário de vídeos aqui esteve meio bagunçado, mas estamos tentando retomar as atividades normalmente por aqui, tá? Você também pode me seguir nas minhas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Medium em arroba Luana Harumi. Muito obrigada por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho